E aí no palco do Festa Popular? Quem? Mildo Ribeiro Brasil! Mildo Ribeiro! Se me pão, eu bebo! Bora, toma uma! Eu tô ganhando um pouco, não dá nem pra melar Com essa crise maluca, onde é que eu vou parar? Fim de semana, me dá um desespero Com vontade de beber, mas tô duro sem dinheiro Entro no bar e fico além sentado Esperando alguém chegar, pra poder me oferecer Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão, eu bebo Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão, eu bebo Eu tô ganhando um pouco, não dá nem pra melar Com essa crise maluca, onde é que eu vou parar? Fim de semana, me dá um desespero Com vontade de beber, mas tô duro sem dinheiro Entro no bar e fico além sentado Esperando alguém chegar, pra poder me oferecer Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão, se me dão, eu bebo Só se me dão, eu costelinha e o japa, se me dão, não bebe Rua Maravilha É na garrafa, é na latinha Com uísque, rei de burro, cerveja ou gatilinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha Com uísque, rei de burro, cerveja ou gatilinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar Já preparei o meu caralho turbinado, já tomou tão de aço com o ar o 16 E com o DVD e o pancadão é moral, a onda eu chego a se ligar, chego a se amar Vou com a balada, fico todo anilado, na mulherada já começo a me olhar Com o braço, peço uma, duas, três, com meus amigos hoje eu vou até a seis É na garrafa, é na latinha Com uísque, rei de burro, cerveja ou gatilinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha Com uísque, rei de burro, cerveja ou gatilinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar Olha aí, é na garrafa, é na latinha Eu vou chamar o japa e o costelinha O Pedrinho também Bora, toma uma É na garrafa, é na latinha Com uísque, rei de burro, cerveja ou gatilinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha Com uísque, rei de burro, cerveja ou gatilinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar Já preparei o meu caráculo dominado Já tomou o dão de ar, suco, o ar, o dezesseis E com o DVD e o pancadão é moral Pra onde eu chego a ceregueta e faça mal Com a balada, brinco, tô tudo animado Com a mulherada, já começa a me olhar Chamo o gatão, peço, o ar, o dezesseis Com meus amigos, hoje eu vou até a seis É na garrafa, é na latinha Com uísque, rei de burro, cerveja ou gatilinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha Com uísque, rei de burro, cerveja ou gatilinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar Outra É na garrafa, é na latinha O uísque, rei de burro, cerveja ou gatilinha Programa Festa Legal! Milton Ribeiro e o balançado é esse, é no segundo, né? É o rei do terceiro na garrafa e na latinha Quem quiser contratar Milton Ribeiro, manda abraço É fácil demais, só ligar no 01 São Paulo 928-8360 E leva Mildo Ribeiro para todo o Brasil Todo o Brasil, sem lembrar que esse é o zap, viu? O pessoal lá não gasta nada, se desce uma mensagem, manda um áudio que nós retorna E o pessoal também quiser acessar a gente nas redes sociais Nas redes sociais, graças a Deus Nós estamos aqui, acho que toda noite nós estamos tocando aqui em São Paulo Fazendo piseira para a galera Estamos juntos, e o Festa Popular está junto e misturado Juntos e misturados Estamos juntos e misturados também Com certeza Você é que região de São Paulo? Sou de São João do Piauí, mora na Pompeia Um abraço a galera da Pompeia Obrigado ao meu Piauí que está sempre nos curtindo Bom demais Estamos juntos, obrigado Viu? E o Ivan, obrigado Um abraço ao seu amigo VQQ Vovô VQQ Vamos aplaudir Milton Ribeiro do Festa Vamos dar um recargo Um abraço ao seu amigo